Um jovem quebrava pedras sobre um sol escaldante e um homem, um elefante, passeava ali por perto. Naquele imenso deserto, o jovem fez uma careta, jogou fora sua marreta e disse isso não está certo. Pediu a Deus poderoso, quero ter uma vida assim, olhe Senhor para mim, quero trabalhar sentado, passear e ser admirado com aquele viajante que montado no elefante é um homem respeitado. Aquilo sim é que é vida, disse num tom lamentoso, é algo maravilhoso passar o dia montado no lombo bem confortado de um animal imponente que tudo a sua frente poderá ser pisoteado. Deus ouviu seu clamor e transformou o cenário, agora aquele operário tinha uma nova missão. Percorri todo o rincão no longo do pacto derme, sentado na macia derme sem pensar na insolação. E disse, mas que quintura, o que é isso meu Senhor? Nunca vi tanto calor, na verdade é insuportável. Pensei que era confortável, mas isso aqui é um inferno, quero algo mais moderno, algo macio e agradável. Ser o homem do elefante é mesmo muita ilusão, não quero ser isso não, eu estava equivocado. Essa de andar montado por esse mundo sem fim não é coisa para mim, o sol é do meu agrado. Meu Deus, quero ser o sol, disse o jovem novamente. O sol brilhava livremente, aquecendo toda a terra. Das planícies até a serra ele é forte e imbatível, um astro indestrutível, maior que todas as guerras. E passou a ser o sol daquela hora em diante, atormentando os andantes e ele ali acomodado, aquecendo o povoado, mas com um imenso véu, a nuvem cobriu o céu, deixando o sol isolado. Ah, não gostei de ser o sol, ele é muito limitado, às vezes fica isolado pelo grande nevoeiro, que anula seu braseiro, a nuvem lhe agrada mais, ela esconde o sol atrás por dias, meses inteiro. Ah, quero ser aquelas nuvens, disse ele inconformado, e Deus ouviu o seu chamado e mais uma vez lhe testou. Em nuvem o transformou, agora estava contente, combatia o sol ardente que ele tanto cobiçou. Uma vida sossegada, agora ele então vivia, mas uma forte ventania o seu sossego tirava, aos poucos esmigalhava todos os seus componentes, se sentindo descontente, isso lhe desagradava. E se quero ser o vento, ajude-me ao poderoso, ser vento é mais gostoso, ficaria agradecido, posso ficar escondido e de repente aparecer, ninguém poderá me ver, vai ser muito divertido. E transformado em vento, nosso herói se divertia, correndo nas pradarias, assustando os animais, derrubando os parreirais, agora estava contente, pois corria livremente e não parava jamais. Mas o dia veio a surpresa, naquela grande paisagem, impedindo-lhe passagem, tinha uma grande pedreira, que interrompeu a carreira daquela forte ventania, acabou sua alegria e também sua carreira. Quero ser uma pedreira, disse o homem satisfeito. Deus lhe deu esse direito e em pedra o transformou. Então se acomodou, agora estava realizado. Finalmente havia achado o que tanto procurou. Uma pedreira compacta havia se transformado. Estava lá acomodado, sem ninguém lhe amolar. Aquilo sim era um lugar que ele tanto procurava e de lá ele apreciava a natureza pulsar. Estava lá adormecido, na maior tranquilidade, sem nenhuma atividade totalmente realizada. Mas tinha os dias contados e seu sossego acabou. Foi quando ele escutou um ruído inusitado. Foi aí que ele notou que era um ser vulnerável. Um completo miserável que fazia escolhas erradas. Sua base foi perfurada, totalmente sem limites. Recebia as dinamites e virou pedra britada. Em homem das dinamites, ele queria voltar. Sua marreta empunhar, tem uma vida decente. Queria agora ser gente para poder ganhar seu pão. Teve uma grande lição, aquele jovem imprudente. Hoje voltou a pedreira, hoje é um homem feliz. Ajoelhado ele diz, obrigado meu senhor. Quero ser seu seguidor, encontrei a felicidade. Ser eu mesmo de verdade, honesto e trabalhador. Muito obrigado. Se gostou, deixe seu like, ative o sininho e faça sua inscrição, tá bom? Eu agradeço e fiquem com ele, nosso Pai Celestial. Tchau!